Olá, queridos irmãos e irmãs! Bem-vindos ao canal do Padre Fabrício. Hoje, trazemos a vocês uma poderosa oração católica para iniciar a semana com muita fé e proteção. Vamos juntos elevar nossos corações a Deus e pedir suas bênçãos para os próximos dias. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Assim, você fica sempre conectado com nossa comunidade de fé. A oração é uma forma poderosa de nos conectarmos com Deus, buscando sua orientação e proteção. Iniciar a semana com uma prece nos fortalece e nos dá paz para enfrentar os desafios que virão. Prepare-se para esse momento de devoção, buscando um lugar tranquilo e abrindo seu coração. Vamos agora nos concentrar e fazer a nossa poderosa oração católica para iniciar a semana. Que essa prece traga a você e a sua família a proteção divina e a paz de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Pedimos tua bênção e tua proteção para que cada dia seja guiado pela tua luz e pelo teu amor. Concede-nos a força para superar as dificuldades, a sabedoria para tomar decisões justas e a paciência para enfrentar os desafios com serenidade. Que teu Espírito Santo nos acompanhe, iluminando nossos caminhos e afastando todo o mal de nossas vidas. Senhor, abençoa nossas famílias, nossos lares, nossos trabalhos e nossos estudos. Que possamos ser instrumentos da tua paz e testemunhas vivas do teu amor. Confiamos todas as nossas preocupações, anseios e esperanças nas tuas mãos, sabendo que tu cuidas de nós com infinita bondade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém. Amém. Que a paz de Cristo esteja com você e que essa semana seja abençoada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário dizendo como a oração te tocou. Amém.